Olá, eu sou Viviane Pereira C. Pedro, nós vamos conversar um pouquinho sobre os processos formativos da avaliação. Logo, a avaliação que é uma coisa tão importante e é crucial para a formação do aluno, dentro da educação básica, nós vamos entender um pouquinho qual é a função do professor dentro desse processo de avaliação. Para começar, pensa você aí, professor, como um fotógrafo, que está ali para tirar as fotos do seu aluno, rever os cliques no momento certo, procurar o foco. Então, você pensa aí que você é como um fotógrafo, com a habilidade de focar a câmera no lugar certo, na hora certa, no momento exato da aprendizagem do seu aluno. Então, entenda que você tem um papel crucial, mas assim como um bom fotógrafo, você vê diferenças em quem tira boas fotos e quem não tira, um professor que sabe avaliar o seu aluno, também é perceptível. E entendo uma coisa muito interessante, olha só esse vídeo aqui, ele é um vídeo curto, mas que traz grandes ensinamentos. Quantas coisas a gente pode avaliar dentro desse vídeo, de duas crianças brincando. Para a maioria das pessoas, isso aqui não dá, mas é que bonitinho. Para um professor, ele pode entender cada coisa interessante no processo de avaliação. O que a criança sabia, o que ela não sabia, o que ela trouxe de casa. E o que ela aprendeu no decorrer da aprendizagem de um plantar feijão, por exemplo. Então, todos os ensinamentos, vai muito mais do que a fotossíntese, por exemplo. Então, quantas coisas a criança pode ter aprendido dentro de uma atividade, de uma brincadeira. Mas aí o professor, principalmente aqueles que vêm do método tradicional de ensino, ficam com dificuldade e tem esses questionamentos, né? Prova, prova alguma coisa? Será que existem outros meios de avaliação que não sejam pedaço de papel? E como eu posso avaliar o meu aluno sem prejudicá-lo? Então, esses são questionamentos sensíveis e importantes e que o professor só vai conseguir entender se estudar e saber todo o contexto histórico da situação do processo de avaliação. Já que a avaliação, ela não se limita apenas a um pedaço de papel e caneta, como eu posso avaliar o meu aluno para que eu entenda que ele aprendeu, o que ele aprendeu e como eu posso ajudá-lo nesse processo de transformação? Então, fica algum questionamento dentro do nosso curso, né? de processo formativo de avaliação. Como identificar as práticas de avaliação utilizadas? Então, como é hoje, né? Em 2023, quais são esses processos de avaliação? Quais são as maneiras práticas que eu posso avaliar meu aluno? E para que isso aconteça, eu preciso saber todo o contexto histórico, ou seja, como era no passado e como é hoje, o que eu posso fazer para melhorar aquilo que eu já faço, aquilo que eu pratico dentro de sala de aula. E a influência das práticas da avaliação formativa, quais são as qualidades e as características tão importantes e aquilo que vai trazer para o meu aluno para o futuro, né? Então, é importante saber todos esses contextos para que você possa transformar a vida do seu aluno, já que a avaliação não se limita a mensurar conhecimento. Então, é importante estudar? Claro que é. Mas apenas a avaliação não pode ser um método de mensurar conhecimento. Então, por isso que é importante atividades extras, as brincadeiras, a roda de conversa. Então, durante todo o tempo, o professor vai, lembra, você é fotógrafo, você vai pegar o seu aluno, vai ter os cliques certos no momento certo. Então, vamos lá. Coisas importantes que nós precisamos entender dentro da avaliação formativa. O que é a avaliação formativa? É a metodologia de diferentes práticas, que traz uma perspectiva mais integral e dinâmica do caminho educacional do aluno. Então, não é uma coisa fechada numa caixinha, em que você vai ter que seguir a risca aquilo. Por isso que é importante você entender o que é avaliação e qual é a função disso dentro do processo acadêmico do seu aluno. Então, entenda, é um círculo, é algo integral. O planejar, o avaliar e o executar, eles estão ali juntos. Você não consegue fazer uma coisa sem a outra. Isso é importante. Então, o professor planeja a sua aula. O professor executa a aula. E aí, depois de tudo aquilo que a criança aprendeu, ele vai avaliar tanto o aluno quanto aquilo que ele fez para saber o que precisa melhorar, tanto ele quanto o aluno. Quais são esses instrumentos de aplicação dentro da avaliação formativa? Mesmo que você faça todo esse processo, os trabalhos em grupos, a autoavaliação, porque o aluno precisa saber se avaliar, o seminário, entre tantas outras coisas podem ser realizadas para que o aluno possa mostrar que realmente ele aprendeu. E aí, vamos lá. Quais são as principais características da avaliação formativa? Ela é sistemática, ordenada, com registro e contínua. Então, você não vai lá, aplica uma prova e terminou aquele assunto. É algo contínuo, por isso que ele é progressivo. É importante o professor saber disso. E aí, eu vou encerrar com uma frase de Luquezzi, que eu acho ela incrível, que é A avaliação é um ato de amor. E como todo ato de amor, é um ato de coragem. Professor, mudar aquilo que você aprendeu e que você vivenciou, eu sei que é difícil, mas não é impossível. E você pode ser um agente transformador na vida do seu aluno, basta você aprender o método. É você saber como indicar o seu aluno para que ele possa aprender e se tornar um ser integral. Então, eu te convido a fazer parte desse processo, de aprender um pouquinho mais sobre a formação avaliativa da educação. Muito obrigada.